What's up everyone? Bom dia, boa tarde, boa noite gente Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal lá no Hawaii De novo gente, gostaria de agradecer a vocês porque a gente bateu a meta de 100 de 100 inscritos agora a gente tá com 110 inscritos um beijo no coração de vocês muito obrigada e hoje, como vocês puderam ver no título eu vim falar de expectativa versus realidade porque a gente cria uma expectativa do que é morar no Hawaii e as vezes a realidade é um pouco diferente, então eu vim conversar um pouco sobre expectativa versus realidade de morar num lugar turístico, vou dar um exemplo aqui pra vocês, a galera que mora no Rio de Janeiro, gente vocês tem a oitava maravilha do mundo aí no Rio de Janeiro o Cristo Redentor e eu nunca visitei eu já morei na capital do Rio eu nunca visitei o Cristo Redentor gente, nunca visitei o Cristo Redentor e eu creio que a maioria das pessoas que moram no Rio de Janeiro também não visitaram o Cristo Redentor também, deixa aqui embaixo se você mora no Rio de Janeiro se você já visitou o Cristo Redentor se sim, fala eu já fui no Cristo Redentor se não, fala tamo junto nunca fui porque eu morei no Rio nunca fui no Cristo Redentor as pessoas achavam que eu ia todo final de semana no Cristo Redentor nunca fui no Cristo Redentor nunca fui no Botanical Garden nunca fui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro então tem uma diferença de você morar e você visitar como eu já tô um ano e pouco aqui eu vou falar da minha experiência de antes de vir pra cá e depois que eu vim pra cá gente, eu vou deixar umas fotos aqui de como eu achava que era as coisas, né como eu achava que ia ser minha vida nova aí bom eu achava que ia ser aquela vida de Instagrammer, né morar na gringa morar no paraíso morar no meio do nada eu achava que era morar no meio do nada morar na Havaí era morar no meio do nada sem carro, sabe a gente para numa praia parasíaca come só frutas come coisa boa o tempo inteiro só fruta saudável coisa saudável e o paraíso e praia e muita floresta e sobe naquelas casas na montanha de vista pro mar e não é bem assim, né gente não é bem assim depois que eu vim pra cá quando eu cheguei aqui eu achei que era totalmente diferente do que eu havia imaginado né achei totalmente diferente do que eu havia imaginado me surpreendeu por um lado me surpreendeu e por outro assim foi um pouco estranho, né porque eu achei que eu ia visitar os hotéis maravilhosos nossa gente tem cada hotel maravilhoso aqui só que quem é morador não geralmente não visita os hotéis maravilhosos né então eu não visitei hotel nenhum hotel hoje eu queria ter visitado uns hotéis só passei em frente né inclusive tem um vídeo aqui no canal quando eu passei em frente ao hotel do eu a patroia as crianças onde tem a suíte tiktok é muito legal mas mas eu nunca ele me hospedei no hotel primeiro que é caro né e segundo que eu e o meu marido a gente trabalha muito 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 quando eu vim pra cá eu achei que eu ia vim pra cá eu ia viver numa férias eternas junto com o trabalho só que não é bem assim não gente nesse um ano que eu tô aqui eu só fui parar mesmo de trabalhar com a quarentena e mesmo assim tive que ficar em casa dei umas fugidas dei umas fugidas agora graças a Deus tá acabando a quarentena mas acabou na quarentena eu volto a trabalhar tem tem vários lugares que eu quero visitar vários lugares incríveis que eu quero visitar que eu ainda não tive a oportunidade de visitar por conta do tempo né e divergências porque meu marido quer fazer uma coisa ou às vezes eu quero fazer outra e tipo assim ele trabalha muito né cara ele tem dois empregos trabalha pro caramba e aí o tempo que sobra ele quer surfar porque ele é surfista né e ele anda de bicicleta também então ele quer fazer essas coisas então não sobra muito tempo pra turistar por aí fazer as coisas e eu também assim trabalho muito porque aqui no Havaí é muito caro pra se viver né é uma cidade turística incrível eu acho que assim se você tem um sonho de visitar o Havaí visite o Havaí que é maravilhoso tem praias lindas praias incríveis só que pra morar é um pouco complicado que é muito caro um quarto pra você morar aqui é mil dólares um quarto compartilhado dentro de uma casa né uma casa com várias outras pessoas é mil dólares gente eu vou colocar pra vocês com mil dólares no Brasil a gente consegue alugar uma casa de luxo eu vou colocar foto aqui de uma casa de mil dólares no Brasil bom pelo menos hoje que tá cinco dólares o real eu vou colocar uma casa que daria pra alugar no Brasil versus uma casa que dá pra alugar uma casa não porque é impossível alugar uma casa por mil dólares aqui versus um quarto que dá pra alugar aqui com mil dólares vou colocar aqui gente é muito caro e assim os rolês aqui é bem naturais bem legais e tal só que a gente acaba não saindo por conta que a gente tem que trabalhar muito pelo menos as pessoas que não são ricas como eu não sou rica eu vou fazer um vídeo de suposições polêmicas sobre a minha vida que já teve bastante coisas que as pessoas suporam sobre mim vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer que eu coloquei uma enquete no Instagram se as pessoas queriam que eu falasse sobre suposições que as pessoas fizeram da minha vida ou não e deu 100% que sim então eu vou fazer esse vídeo que eu acho que vai ser interessante vocês vão ver que a minha vida não é tão maravilhosa assim e tipo assim gente pra quem quer morar no Havaí tem que pensar assim você vai estar disposto a trabalhar muito se você que nem eu se você for muito rico você vai conseguir mas teve também algumas mudanças na lei daqui do Havaí que as pessoas elas não vão poder pessoas estrangeiras estrangeiros não vão poder comprar mais imóveis aqui porque é muito difícil arrumar casa gente é muito difícil arrumar casa aqui principalmente para as pessoas que são moradoras daqui as pessoas que moram aqui é muito difícil você arrumar casa e também tiveram que colocar uma lei para o Airbnb por um limite né para ter um limite de casas de Airbnb porque todas as casas que tem disponíveis aqui elas alugam para os turistas que óbvio vão pagar mais caro né por uma semana e tal e assim os moradores acabam ficando sem casa sabe as pessoas que moram aqui já há um tempo acabam ficando sem casa quem não tem muita condição acaba ficando sem casa porque é muito caro gente é muito caro e não tem muita casa não é tipo sei lá São Paulo Rio de Janeiro que é gigante vou dar um exemplo aqui onde eu moro que é o North Shore agora em época de pandemia tipo assim apareceram tipo 200 casas misturadas assim casas de 5 mil reais 6 mil reais mais 3 mil 5 mil desculpa dólares 5 mil dólares 3 mil dólares mil e poucos dólares apareceram 200 aqui né por aqui pela região de Oahu e do North Shore assim mais ou menos aqui no North Shore mas por esses lados né o Ronald tem até que uma quantia até que bastante assim mas não é tanto também nessa época de pandemia que não tá podendo vir turista nenhum pra cá e tipo é muito bom né mas só que tipo assim o rolê de quem mora aqui é totalmente diferente do rolê de quem vem visitar quem vem visitar vai em todos os pontos mais legais né vai nos lugares mais legais e tipo assim você cria um encanto uma expectativa uma coisa muito legal quando você viaja pra um lugar eu por exemplo quando eu fui pra Bariloche pra Argentina visitar quando eu fui pra Buenos Aires visitar eu fiquei encantada de você que queria morar lá só que eu não sei como é morar lá entendeu eu não sei como que é a realidade de morar lá aqui é bem legal mas se você for muito rico você vai desfrutar de tudo de melhor daqui né mas se você for uma pessoa como eu você vai assim trabalhar muito pra conseguir ficar num lugar conseguir viver porque que nem uma moça que eu trabalhei chegou pra mim e falou é ó aqui pra você se manter aqui você dois mil dólares pra você se manter no Havaí não é nada você não consegue viver aqui com dois mil dólares você tem que ter no mínimo o dobro realmente entendeu gente então é assim é muito caro é você tem que pesar o que você quer né tipo você tem que pesar o que você quer se você quer curtir eu aconselharia você a passar férias aqui mas se você juntar um dinheiro bom passar férias e curtir tudo que tem de bom aqui agora se você quer morar achando que vai curtir tudo de melhor daqui vai demorar um pouco pra você conseguir curtir essas coisas de melhor porque porque a gente acaba tendo que trabalhar muito por exemplo meu marido tem dois empregos eu eu só fui parar agora em época de pandemia é teve mês que eu trabalhei o mês inteiro sem folga sem folga sem folga nem um dia nem um dia eu trabalhei de segunda a domingo de segunda a segunda sem parar durante um mês ou teve alguns meses que aconteceu isso comigo pra poder juntar um dinheiro pra poder pagar o aluguel pra poder comprar umas coisas comprar as coisinhas que a gente sonha e tal então é tipo é tipo assim né gente e e aí acaba não sobrando muito tempo é que nem uma inscrita minha falou comigo né é que tem o sonho de morar aqui mas que tem visto alguns vídeos né se vale a pena ou não morar aqui eu não achava que eu não achava que era caro né achava que tipo assim o Brasil é muito caro eu não tinha essa noção até vir pra cá morar aqui e aí eu vi que realmente é é bem diferente você visitar o Havaí em todos os lugares é ficar num hotel no resort é muito diferente de você vir e morar às vezes na rotina do dia a dia você acaba não tendo tempo como quem mora no Rio de Janeiro né eu dei um exemplo como quem mora no Rio de Janeiro acaba às vezes nunca visitando o Cristo Redentor um exemplo né porque é aquilo é aquela rotina trabalho e tudo mas é muito legal morar aqui eu não trocaria aqui por nada eu só trocaria aqui por um lugar mais isolado que agora eu tô começando a gostar muito da natureza igual outra expectativa que eu criei que não é realidade daqui não tem balada não tem muita tipo balada essas coisas aqui quando tem acaba cedo o que tem aqui pra sair é restaurante mais nos hotéis é mais food truck aqui né e tem tipo no Torto Bay que você pode sair tem a noite do karaokê tem algumas coisas lá que a gente pode ir e tem shopping só que tipo tudo aqui fecha cedo tudo fecha tipo nove horas da noite tudo fecha nove horas da noite então você vai morar aqui você vai ter uma vida mais praia mesmo quem gosta vem visitar e tem tempo tem dinheiro pra se manter na casa numa casa e tudo pra poder curtir vai fazer tudo isso agora quando a gente tem que trabalhar pra pagar aluguel pagar as contas e tudo às vezes acaba sobrando tempo né gente então me fala um pouco mais gente e deixa aqui qualquer coisa alguma dúvida qualquer coisa que vocês quiserem que eu posso fazer mais vídeos gente que teve mais views teve 310 views foi eu falando custo de vida no Havaí se você quiser ver tá aqui custo de vida lá no Hawaii tá aí no meu canal você pode assistir é bem legal que lá eu explico tudinho tipo o preço de tudo pra vocês eu explico o preço de tudo esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado é porque às vezes a gente cria a expectativa né a expectativa que eu achei achei que essas fotos aqui ó que estão passando era a minha expectativa entendeu gente que eu ia ter essa vida que vocês estão vendo aqui só que a minha realidade não é essa tipo assim a minha realidade trabalho 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 eu vou na praia bastante né porque meu marido surfa mas tem muitos lugares que eu ainda não conheço que eu preciso conhecer e mostrar pra vocês ainda não tive tempo como vocês podem até ver no meu canal eu nem sou de sair muito agora que eu tô até fazendo mais vídeos né porque por causa da pandemia porque é muito diferente gente o lugar que vocês verem no vídeo é um recorte da realidade né porque às vezes as pessoas mostram só os lugares mais tops e tal né se bem que aqui no Havaí tem muito lugar bonito cada lugar que você vai tem uma a sua beleza é uma beleza diferente mas a rotina tá aí né gente então é um pouco diferente é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa seu like se inscreve no canal que vai me ajudar bastante compartilha o vídeo e eu só tenho a agradecer a vocês gente ó gente os próximos vídeos vão ser polêmicas da minha vida né suposições que fizeram da minha vida um pouquinho pesadas talvez e também vou falar sobre o meu cabelo gente como vocês podem ver ele tá mais claro ele já tava ficando louro por causa da da água do mar e do sol né ele vai ficando claro né e aí eu usei um produtinho que tá deixando ele mais dourado assim tirando um pouco o alaranjado tá ficando mais bonito e você pode comprar aí no Brasil que eu acho que tem pra vender na internet e tem um outro que é similar que falam que é muito bom também eu vou falar pra vocês vou dar dicas de como clarear o seu cabelo de um jeito mais natural né porque eu acho que diz na embalagem que é natural que é com produtos naturais né e aí você e aí vai ser o próximo vídeo que eu vou dar essa dica pra vocês porque tem bastante gente que gosta de diquinhas de cabelo então eu vou dar essa dica que tem muita gente que tá gostando do meu cabelo do jeito que tá e é isso meus amores espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo no coração de vocês aloha e tchau